E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no PIX. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Tomou uma invertida do Ricardo Salles que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Não, please. Sim, pé de pano. Vamos ver aí. É sempre esse tom moralista. É moralista. Quando é que em questão de gênero é vagabundagem? E quem quer terra legitimamente, quer um direito à terra? Por que isso é vagabundagem? Não, direito à terra não. Invasão de propriedade. Não é direito à terra. Invasão de propriedade desde quando o MST quer terra. Por que movimentos populares e sociais são vagabundagem? Gente que não tem terra ou não tem terra. Não conseguiu ter nem. O MST nunca quis terra na vida. Você precisa conhecer o que é o MST. Pegar e ir para uma fazenda que foi invadida, você vê que não tem um agricultor. Um monte de lona vazia. O MST não tem nada de querer terra. É movimento político para pegar dinheiro. E se o PT voltar, o MST volta junto. Não, essa é a coisa que eu vou fazer. Essa manda clã não cansa de passar vergonha. Sim, pé de pano. Como você disse lá atrás, no débito, no Crest, no Pix, Samsung Pay, Google Pay, ela passa vergonha de todo jeito. E claro, as pessoas comentaram. O Marcos Nofre disse, hashtag Fora Amanda. Vou deixar o like aqui para o Marcos. E a Puglia Jussara disse, aqui na minha região teve muitas invasões. Os pobrezinhos tinha tudo. Caminhonetes. Olha só, hein pessoal. E aí tem muita gente aqui criticando a Amanda. A Tanara Cara disse, ô criatura insuportável essa Amanda. É pessoal, parece que as pessoas não gostaram nem um pouco do que disse a Amanda Klein. e concordaram com o Ricardo Salles. Então vou deixar o like aqui. Fora Amanda! É isso aí. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração pra lá de desastrosa da Amanda Klein? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom pra só o Jair se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! Capão!